Sabe, eu ainda faço noites sem dormir, porque cada vez que fecho os olhos, eu só penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, e do dia segundo a segundo eu só penso em ti. E não penso nessa solidão, se tem mudanças no meu coração, eu amo a minha vida sem ti, se não vou pensar. Se não vou pensar em ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, e do dia segundo eu só penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, e do dia segundo eu só penso em ti. Eu amo a minha vida sem ti, se não vou pensar, e do dia segundo eu só penso em ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. Toda noite o meu pensamento vai me encontrar a ti, penso em ti. É o meu lado e você vai puxar Puxando o mar, mas o meu coração Pesso em mim Pesso em mim Pesso em mim Hoje em dia o meu pensamento vai me ouvir Pesso em mim Pesso em mim Sinto frio, agarraça bom Eu vivo sem mim Pesso em mim Pesso em mim Obrigado.